Em primeiro lugar, agradecer a Allah que nos deu esta oportunidade de conhecer e partilhar um pouco daquilo que nós aprendemos com os outros e com eles partilhamos a mesma língua. Sabemos nós que a língua nos dá elos de ligações de várias formas, seja no âmbito comercial ou cultural. E neste caso, por causa da língua, conseguimos nós partilhar o islam que Allah nos deu como favor. Eu, chegado lá a Cabo Verde, consegui ter uma outra ideia de que, Alhamdulillah, em Moçambique estamos bem e em Moçambique, em termos de Allah, Allah escolheu-nos e deu-nos o favor de termos aqui primeiro o conhecimento religioso. Alhamdulillah, temos aqui muitos líderes e não só o número de muçulmanos e também pessoas disponíveis para ajudar o islam em Moçambique. e deram-nos lá um apelido que é Moçambique, a embaixada do islam nos Palocos. Este apelido surgiu e levou uma outra dimensão de que temos responsabilidade todos quando se fala do islam, tem, foi numa mesquita em que uma garagem, uma garagem que os irmãos recém convertidos contribuem para aquela garagem servir de Moçambique. e nós estávamos lá. É o sítio em que vendideiras ambulantes que são muçulmanas aparecem para tirar um pouco que tem para servir de iftar. E que o mesmo que é imam, se tem alguma coisa também tem que tirar para servir de iftar. Então, são pessoas que com o pouco que tem e com o pouco conhecimento que tem, tem muito amor de Dino. Estão sempre disponíveis e envolvidos e ao mesmo tempo tivemos o papel de poucos muçulmanos que existem, cabo-verdianos, existem os estrangeiros que vão lá procurar oportunidades de vida. Existem também problemas tribais. Este que é cabo-verdiano, este que vem de Senegal, por exemplo, acredita que não pode deixar este resolver um problema do islam. Também tínhamos que ser mediadores, pedir com que todos se entendessem e vivessem um ambiente único e de muçulmanos. E fica para nós todos, fica para nós todos os palopos e, em particular, Moçambique, a responsabilidade de ajudar a eles. Eles sempre ficam à espera. Sempre diziam que nós estamos à espera do doutor Moussa. Doutor Moussa e esperamos, também o recado que esperamos é a visita do Checo Amino Dino. E, pronto, há sempre aquela esperança de que Moçambique, um dia, fará algo por nós. Moçambique, um dia, vai nos assistir. E, pronto, um mês não foi o suficiente para fazer muito, mas o pouco. Allah subhanahu wa ta'ala, dêem mais força e dêem-nos mais meios. E esta vontade não pode terminar. Que Allah recompensa a todos que estão envolvidos nessa causa aqui. Para nós aqui é pequena, mas para eles é uma causa muito grande e nobre. Muito grande e nobre. E, pronto, o resto, inshallah, com o tempo podemos partilhar mais relatores daquilo que nós vivemos lá. Salam.